A felicidade, a felicidade, a felicidade, só se encontra, só se encontra em Pedro Cristo. Vou sorrir que tenho bastante, ser um grande milionário, morar numa linda mansão, sempre a felicidade. É melhor chorar numa chupana, cheia de paz e amor, cantando o dia inteiro, eu sou feliz do Senhor. Isso que é felicidade, isso que é felicidade, é Jesus em minha vida e meu pai, eu sou feliz de verdade. Isso que é felicidade, isso que é felicidade, é Jesus em minha vida e meu pai, eu sou feliz de verdade. Muito cheiro de orgulho, pensa o mundo ganhar, mas na hora da morte, que nenhum não valerá. Mas o crente em Jesus Cristo, por mais pobre que foi, vive uma vida feliz, porque tem salvação no Senhor. Isso que é felicidade, isso que é felicidade, é Jesus em minha vida e meu pai, eu sou feliz de verdade. Isso que é felicidade, isso que é felicidade, é Jesus em minha vida e meu pai, eu sou feliz de verdade.